Jó capítulo 16 Jó acusa seus amigos de falta de compaixão e misericórdia. Então respondeu Jó e disse Tenho ouvido muitas coisas como essas. Todos vós sois consoladores molestos. Porventura não terão fim essas palavras de vento? Ou que te irrita para assim responder? Falaria eu também como vós falais Se a vossa alma estivesse em lugar da minha alma Ou amontoaria palavras contra vós E menearia contra vós a minha cabeça? Então vos fortaleceria com a minha boca E a consolação dos meus lábios Abrandaria a vossa dor Se eu falar a minha dor não cessa E calando-me qual é o meu alívio? Na verdade agora me molestou Tu assolaste toda a minha companhia Testemunha disso é Que já me fizestes enrugado E a minha magreza já se levanta contra mim E no meu rosto testifica contra mim Na sua ira me despedaçou E ele me perseguiu Rangeu os dentes contra mim Aguça o meu adversário e os olhos contra mim Abrem a boca contra mim Com desprezo Me feriram nos queixos E contra mim se ajuntam todos Entrega-me Deus ao perverso E nas mãos dos ímpios me faz cair Descansado estava eu Porém ele me quebrantou E pegou-me pelo pescoço E me despedaçou Também me pôs por seu alvo Cercaram-me os seus flecheiros Atravessa-me os rins E não me poupa E o meu fel derrama pela terra Quebranta-me com golpe sobre golpe Arremate-me contra mim como um valente Cozi sobre a minha pele o silício E revolvi a minha cabeça no pó O meu rosto todo está descorado de chorar E sobre as minhas pálpebras está a sombra da morte Apesar de não haver violência Nas minhas mãos E de ser pura a minha oração A terra não cubras o meu sangue E não haja lugar para o meu clamor Eis que também agora está a minha testemunha no céu E o meu fiador nas alturas Os meus amigos são os que zombam de mim Os meus olhos se desfazem em lágrimas Diante de Deus Ah, se alguém pudesse contender com Deus pelo homem Como o filho do homem pelo seu amigo Porque decorridos poucos anos Eu seguirei o caminho para onde não tornarei